Vamos começar, o objetivo do jogo, eu vou gravar inclusive se alguém depois quiser O objetivo do jogo é você diagnosticar o zumbi, né? Esses são os dados que vocês receberam, não é isso? Que é, o mundo todo agora é formado zumbis Não tem mais ninguém que seja uma pessoa normal, então você virou um médico de zumbis, certo? Mas a gente virou zumbi também? Você também é zumbi, todo mundo é zumbi E o objetivo do jogo é o quê? É fazer o diagnóstico Então a gente viu que se você tentar fazer um exame de sangue, em 20% dos casos eles morrem, né? Infecção bacteriana Sem tratamento, 95% morre e a morte em 4 dias Infecção viral, sem tratamento, 60% morre e a morte em 8 dias E o mesmo tipo de doença não acontece duas vezes Então a pessoa não tem duas infecções bacterianas duas vezes E o tratamento errado mata o zumbi, certo? Bom, se alguém estiver assistindo pelo vídeo, em anexo aí, junto com esse material, tem a planilha Que você tem que estudar, onde tem todos os eventos, né? Você tem uma lista de fatos, de eventos Do zumbi Uma planilha contendo Vários casos em que tem o zumbi Quais foram os sintomas observados E qual foi o diagnóstico dado Para você estudar E a ideia é que estudando essa planilha, você consiga fazer o diagnóstico do zumbi Então vamos começar Tá certo? A dona tá nervosa ali Então, esse zumbi Ele tem a língua amarela A decisão que vocês vão tomar É o seguinte Vocês vão me dizer Se eu já diagnostico Ou se vocês querem mais informações Certo? Se você Se você disser Que quer mais informações e não precisava Tá? Então você registra aí que você perdeu o ponto Porque Certo? Porque se eu já consigo tirar o diagnóstico que eu tenho E você pediu mais informação Então você fez mais do que devia Tá certo? Então você já perde o ponto Se você diagnosticar Sem informação suficiente E eu podia ter mais informação Você perde o ponto Então vocês acham que a gente já dá um diagnóstico para ele Ou você quer mais informação? Todo mundo quer mais informação? Tem mais informação? Tem mais informação E aí? Pra mim já deu Já deu? Já deu Já deu? Já deu Quais são os diagnósticos? Vice-deft Vice-deft Vice-deft? Segundo, Jack Todo mundo acha que é vice-deft? Sim Há concordância? Sim Aê! Muito bem Muito bem Eu vou montar o ponto aqui Boar-stipet Yellow Tongue Bom, aí não tem graça, né? Porque vocês já aprendem Notem Vamos ver o que vocês vão Mesmo que vocês não soubessem Vamos ser que você fosse o médico inexperiente Se estivesse com alguém Você já ia ver que Ah, Yellow Tongue tem que pedir mais informação, né? Sim Paralisia Paralisia Não precisa Já deu Não, não, não Paralisia matou Paralisia, sim É, infecção bacterial, ué? É, infecção bacterial Isso, sim Não quer saber se matou, não Acho que eu fui ver que não A gente matou Porra, matou Já dá pra dizer o que é? Sim O que que é? Infecção bacterial Infecção bacterial Ok Vocês estão indo bem Vocês estão indo bem Esse eu matei o bicho Esse aqui Já matou É, bateu Já, já, já Não vai pedir mais informação? Não Olha É arriscado Não precisa Não precisa Não? Bate e deve Basta isso Tá, beleza Até aí tá bom E aí? Céspia Eu preciso Eu preciso De mais informação Céspia É muito teste Você precisa De mais informação? Sim Não dá pra olhar O histórico Agora eu vou deixar Vocês olharem A planilha Primeiro Você podia olhar Se tem mais sintoma Mas ainda tem Três opções Você tem Tá Mas aí Olhem a planilha Ele tem Não tem um nome Esse cara Eu vou deixar Vocês olharem A planilha Esse cara Não tem um nome Ah Entendi Bom Você ainda tem Que rodar Doce Isso aqui Precisa? Não Precisa 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 Ele teve Infecção Bacteriana Ele pode ter Ele pode Tem duas opções Ele pode ter brigado Ele pode ter brigado E pode ter visto Ele pode ter brigado Ele vai Virar Vai precisar de mais É Eu esqueci Mas veja Se for o sintoma Único Abrir É Nesse caso O blood test Só que A gente vai ter um caso Aqui na frente Que a gente vai testar isso Esse do blood test Eu não vou tratar Nesse aqui Porque esse aqui Era pra ser Era preparado Pra ser É Eu não vou considerar Nesse aqui Eu vou tratar No próximo Esse cara aqui Deixa eu anotar Esse aqui Red rate Esse aí Chest pain Você que tem que decidir Se você quer mais sintoma Ou não Você quer saber Se eles tem mais sintomas Não tem mais sintomas Aí agora Vocês tem três opções Certo Não tem mais sintomas Ou vocês vão Vocês acham Que é possível Ser um vírus Pode ser Pode ser vírus Então você trataria Como vírus É uma opção Não tem mais sintoma Não chora Não chora Você diagnostica Como vírus E trata como vírus Não Peraí Ninguém diagnosticou ainda Calma Você pode fazer Teste de sangue Não Eu quero saber Se tem histórico Se tem o histórico dele Não tem Olha na planilha Mas não tem Não tem Então se ele não tem histórico Não precisa fazer Teste de sangue Porque ele tem infecção grave Não Não Eu vou Teste de sangue Tem o caso da briga Tem o caso da briga Você pode não tratar também Porque você pode considerar Que é briga E não trata E aí No final É um viral infection Mas vamos analisar As decisões Vamos ver Vamos ver quem tomou A melhor decisão Porque o importante Não é o diagnóstico O importante é saber Qual Porque você pode ter errado Mas você tinha que ter errado Menos Certo? Então é importante Saber o seguinte O diagnóstico foi esse Nem sempre E é isso que é importante Você tem Exato Todos os dados Para tomar exatamente O diagnóstico certo Senão isso não seria medicina Certo? Sim A gente Estamos aqui jogando Professora Eu quero brincar Eu quero brincar também Quer brincar? Espera aí Deixa eu dar uma pausa aqui Que eu vou te explicar Então a gente vai voltar Nesse caso aqui Espera aí Esse caso aqui Então nesse caso O zumbi tem Dor no peito E E a língua está Púrpura Está roxa Sei lá E aí A gente quer Tentar Com esses dados Eles tiveram que montar O modelo E a gente está testando O modelo deles Que eles fizeram Para testar Para diagnosticar O que esse zumbi tem Todo mundo Cada um fez o seu A gente está testando Os modelos Para ver se eles conseguem Então eu falei Para eles Que a gente tem Três opções Nesse caso Os sintomas Não dão Informações suficientes Então a gente tem Três caminhos Pode ser que seja Vírus Ou pode ser que seja O que? Briga 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 Então se pode ser Que seja vírus Pode ser que seja Briga Certo? A gente tem Três opções A gente pode Tratar como vírus A gente pode Fazer um Exame de sangue E a gente pode Não tratar Certo? Quem é que escolhe o que? Exame de sangue Todo mundo escolhe Exame de sangue? É Eu acho que a chance De morrer é maior É que exame de sangue Tem 20% de chance De morrer Vamos Só tem essas opções Porque dá para ver Se ele tem histórico Não, mas O histórico Se tivesse Teria que estar aí Nessa planilha Se não está aí Não tem histórico Aí Baseado nessa planilha Eu diria Nessa planilha Vocês estão pedindo Exame de sangue Por quê? Porque ele tem Quantas porcento De chance de morrer? 20 20% Certo? Sim Mas Se eu fosse considerar As probabilidades De ele estar De ser Uma briga Ou de ser vírus O que é mais provável? É mais provável Ser vírus Quanto mais provável? É porque eu não vi De todos os casos Que deu O negócio contrário É, tem 3 casos De ser vírus Quando tem TSP E um caso Só de ser briga Quando tem TSP Mas A gente está falando Então 75% De ser vírus Certo? É, você parece O cara novo Então Então se eu tratar E for vírus Ou seja Eu tenho 75% De chance De acertar Porque se não for E eu tratar Ele morre Porque está determinado Que ele morre Tudo bem? Então Ele vai morrer Em 25% O exame de sangue Só são 20% É menos Não é isso? Sim Então E não tratar Não tratar Ele morre Em 60% Dos casos Certo? Só que Eu estou com 75% De probabilidade E Desses 75% 60% Morre Você tem que tomar cuidado Com essas probabilidades Aí Não é Não é Não tratar Vai morrer 60% Só morre Se ele tiver vírus E nem todo mundo Pode ser que não seja vírus Vocês entenderam? Nossa O que é isso? Ele tinha A infecção viral Mas a gente está Ó Então olha só Mas é isso Que tem que Eu estou mostrando Como é complicado Para vocês entenderem E isso a gente está vendo Um caso muito simples Que eu botei uns sintomas O médico É muito mais Do que isso Muito É 100 vezes mais Do que isso Que tem na cabeça De um médico É então Porque assim Também o teste de sangue Você já sabe melhor Assim Que a porcentagem A chance de morrer É essa O vírus Se o cara entrar O vírus novo E entrar na planilha Vamos dizer Vai mudar as probabilidades Vai ficar muito mais sensível Do que o salto de sangue Então Se eu tratar como vírus Ele vai morrer Em 25% dos casos Sim É assim Probabilidade Tá certo? 25% dos casos Que pode Poderia estar errado Se eu fizer o exame de sangue Morrem 60% dos casos Tá certo? Se eu não tratar 60% morrem Mas dos 75% Então vai ser 75% dos 60% Não é isso? Eu multiplico as duas Ou 60% dos 75% Ou 60% dos 75% É É Então fazer o exame de sangue Foi a melhor opção Tá? Vocês optaram pela melhor opção Apesar de ser vírus Porque eu tratei com o vírus Eu acertei Beleza Mas Se vocês imaginassem Um médico jogando Eu teria vários casos A longo prazo Essa decisão Não ia ser boa Tá certo? Porque as percentuais São muito próximas Então talvez Isso não aparecesse Tá certo? Mas porque em 25% Dos casos De sangue Oi? Mas também tem que considerar Que nessa situação Você considerou Que ele morre Se o tratamento For errado Ele morre Então É É É uma das afirmações É 60% Se você tratar Errado Ele morre Não Falando da Denunciada da questão No caso Se isso não existisse Ah não Tudo bem Eu não tô considerando O cenário real Eu criei o zumbi em real Pra não me vincular Porque no cenário real Primeiro você não tem Tão poucas variáveis Entendeu? Se eu fosse criar O cenário real Eu ia ter que considerar Um milhão de coisas Ele não ia dar pra gente Fazer o jogo Porque o médico ia dizer Não, mas veja Pode ser Que não sei o que Se você olhar a pressão Ah é Um zumbi ele nunca tratou Então não pode Um zumbi é um caso fictício Eu posso inventar Como eu quiser Mas você tem razão Ah no mundo real Não é assim Tratou e morre Não Eu poderia adicionar Um percentual De tratou errado Por exemplo Ficaria mais factível Né É Tudo bem? Certo Vamos testar Outro caso agora Ué Mas tem a história Do meu olho Eu te contei Né Não Qual é a história Do meu olho? Eu vou operar a catarata Aí eu fui primeiro No oftalmologista Só pra ter certeza Ela disse Ó Tu tá com 0,75 De miopia No olho da catarata Que já opera a catarata E tá com 14 de miopia No olho Que vai operar Então vamos ver a Marta Vamos ver a Marta Seque Vamos lá E ela ou Tom O desafio pra eles É se eles querem mais Mais Dados Ou se eles já podem Diagnosticar Que legal Não tem mais sintomas Mais sintomas Não tem mais sintomas Vocês tem 3 opções Vocês acham que pode ser bactéria Não pode? Tratar como bactéria Fazer o exame de sangue Ou não tratar São as mesmas 3 do outro Só que agora a gente tá tratando como bactéria E aí? Eu acho que nesse caso vale mais a pena Tratar como bactéria Não, teste de sangue Não E aí? Só tem um único cara Que tem língua amarela Que não tem mais nada Aqui fala que se você está tratado como bactéria E está tratado Em um 95% Não, mas é isso Não tem os outros Então isso é isso Será? Vamos pensar Bactéria Língua amarela E a bactéria Aparece em quantos casos? Eu sei que a língua amarela Eu vou dar o dado pra vocês Que vocês vão contar Sempre aparece Quando o cara tem infecção bacteriana Só que a língua amarela Aparece em vários casos Que ele tem bactéria Ou vai ser um ou um Vários ou um só? Vários São 5 casos Mas ele tem que ter mais sintomas Exato Se ele não tem É o que tem que ter Bactéria Bactéria é elotongue? Não, eu tive que fazer Eu não tenho que ter Não, mas se ele tiver Mais sintomas Mas já é o bactéria Bactéria é o bactéria Bactéria é o bactéria Para diagnosticar bactéria Eu tenho que olhar o histórico É o histórico Não, mas é o seguinte Eu acho Pelo meu registro Só tem um bactéria Que tem elotongue, não? Não Não Tem mais Não, mas não importa isso Tem mais Tem mais? Tem mais Tem mais Mas ele tem histórico Ele ia ter que ter mais sintomas Ele não tem São 5 São 5 São 5 São 5 É bite déficit Mas Mas não dava pra saber mesmo Tá? Agora Não, peraí Ficou? Eu fiz a conta aqui Pelo sistema Depois eu vou mostrar como Eu achei que 17% dos casos Não é bactéria Será que eu contei errado? Eu não tô entendendo Porque assim Ele só tem esse sintoma É Pra ter o bite déficit Ele não tem que ter mais Pelo menos outro Não, não Pra você compreender Que é bite déficit Sim Eu tô dizendo que Ela teve bite déficit Agora Qual seria É a mesma coisa do anterior Se ela teve Ou se ela não teve O que importa aqui Não é se você acertou Ou se você errou É qual dos três procedimentos Seria o melhor Certo? Qual é o que você Deveria ter tomado Independente do que ela tem Certo? Bom Blood test é um valor fixo Ela ia morrer em 20% dos casos Tudo bem? Sim Tá É Se você não tratar Bom Dentro da minha contabilidade Eu talvez tenha que ajustar ela Mas dentro da minha contabilidade 17% dos casos É Ah não Então É bom É porque você contou E ela tomou Dentro da infecção bacteriana É 17% Porque só tem um Mas e ela tom Dentro de ByteDefst Ele tem mais Ele tem os três casos De ela tom É a minha A minha prova Ele tá com uma tabela diferente Porque no meu tem cinco casos De ela tom De ByteDefst Dois casos De ByteDefst Então o meu tem quatro casos Com ByteDefst E tem nove casos Com o meu É a árvore errada Eu usei um algoritmo de machine learning É verdade Eu vou mostrar pra vocês Mas Daqui a pouco Vocês vão Eu já devia botar vocês Pra competirem contra a máquina Mas eu Ia ser humilhante Então São cinco São cinco São sete casos De ByteDefst Só cinco Tem Elotong Tem dois Que só tem Trem Não Mas eu quero saber o seguinte Das que tem Elotong Quantos são ByteDefst E quantos são Infection Cinco 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 Então Cinquenta por cento De chance De ser bactéria É isso E cinquenta por cento De chance De ser É De não ser É Eu tenho que melhorar Porque esse também Tá valendo mais a pena Blood test Eu quero criar um caso Que não Não vale a pena Blood test Mas é porque Meus percentuais Estavam errados Tá certo Eu não entendi E também é isso Que a Lola está falando Você está desconsiderando Os outros sintomas Então isso é Você está considerando Que ele não tem Tremedeira E sei lá onde Ah não É isso É que eu devia ter feito isso Eu deveria É isso Eu devia ter colocado Que ele não tem Não tem Trembling Finger Exato Não Mas o senhor falou Não tem Elotong Não Mas o senhor falou Só tem isso Se ele só tem Este sintoma É Não É Ele tem Não 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 Tem Tem É que eu tinha que botar Não Espera aí Tem um caso O que o professor está querendo dizer É o seguinte Ele não sabe o restante A única coisa que ele sabe É Alguém Que eu acho que é Mas aí fica É tão sério Não Se ele não tem O que eu entendi É que todos os sintomas Estão aqui na Bolívia Se não tem É porque ele não tem mais sintoma Não Tem a língua púrpura aí Que a gente não faz É não É que eu Não A língua púrpura eu coloquei Para dizer que ela não é amarela Não é amarela É o que eu devia ter feito aqui também Vai aparecer coisas novas aí É Não sabe Não Mas eu entendi Que se ele tem só Esse sintoma Do jeito que está aqui O resto é não Ó Eu vou dizer Ó Na verdade Eu deveria ter colocado Que ele não tem Trembling finger Se ele não tem Trembling finger Certo Então se eu colocasse Que ele não tem Trembling finger Quer dizer Se na hora que você pedisse Mais Na hora que você pedisse Mais sintomas Eu devia ter colocado Aqui No Trembling finger Por que que é Infecção bacteriana Porque eu não tenho Porque ele só aparece Nesses dois casos Só Ou eu poderia Vai te Descer Ou Não Eu poderia considerar É uma questão De seguinte Eu poderia considerar Que esse é um sintoma Observável Se eu digo que não Se eu não disse nada Ele não tem Então os meus percentuais Devem estar corretos Não Professor Eu perguntei Tem mais sintoma E o senhor Falou Não tem mais sintoma Então Não tem Não tem Não tem um caso Segundo a máquina Aqui Depois eu vou mostrar Para vocês Tem um caso Que é yellow tongue Sem trembling finger E não é infecção bacteriana Tem um caso Mas aqui no Mas quem é Sim Mas é o histórico Não é Ele tem histórico Não é pelo histórico Pela máquina Mas aqui O único caso Que só tem yellow tongue É bactéria O único caso Que só tem yellow tongue É bactéria Peraí Peraí Deixa eu pegar aqui Deixa eu dar uma Ah, desculpe Não, é só Peraí Eu vou abrir lá Eu vou pegar a planilha Eles estão tentando Diagnosticar Diagnosticar O que é que o antigo tem É o outro lado Basicamente Facts Vamos ver aqui Eu vou abrir a planilha Eu acho que é melhor Você dar uma pausa Vamos olhar aqui Peraí Peraí Vamos olhar aqui Vamos olhar os sintomas O que vocês estão me dizendo Ó Eu tô dizendo Que existe um yellow tongue Certo? Não tem Não tem Ó Esse yellow tongue Tem bactéria infection Certo? É porque eu tô confiando Mais na máquina Do que em vocês Tá, gente? Vocês desculpam Vocês vão me desculpando aí Mas, ó Yellow tongue Tem trembling Certo? Viral infection Member loss Yellow tongue Peraí Yellow tongue Chest pain E a bacterial infection Não tem Não é possível Essa máquina Então eu vou jogar Essa máquina fora Troca o classificador É, tem que trocar o classificador Porque Yellow tongue Tremble E finga Três casos É, vocês têm razão É, vocês têm razão Não tem Não tem Não tem Ou a gente Ou a gente Não tem Member Organs Ele não tem É, é outra coisa Ele não tem Ele não tem Ele não tem Porque ou a gente Considera a ordem Ou não Se for pra não Considerar Quer dizer que Ele só tem Se ele não tem Se ele não tem Tramble Se ele não tem As outras coisas Ele só tem É, é É, é Eu vou colocar pra rever Esse slide O que eu quero dizer é O que eu quero dizer é O que eu estou considerando é É, se você tem Um sintoma faltando Ele não exclui Não, não é um sintoma faltando Não, por exemplo É assim Tem uma doença Que tem Bacteria de infecção Que tem paralisia Se você falar Ah, esse sintoma tem paralisia Então não é Bacteria de infecção Não quer dizer Não é O que eu quero dizer é o seguinte Essa decisão De diagnosticar Tem menos chances Do caso A gente não vai adiante Tá, então Na verdade é assim Aquele lá Era só um exercício Eu só vou falar O que eu estava considerando Para o exercício Tá certo Sim Se a máquina Tivesse certo Eu não sei Por que ela classificou Assim Eu vou dar uma olhada Depois E 17% Dos casos É Em que você tem Yellow Tongue Não fosse Não fosse Infecção bacteriana E 83% dos casos Fosse Que é o que ela estava Classificando Tá certo Mas pelo que a gente Viu Se a gente considerar Que não aparecendo Trembling Finger Significa que ele não tem Trembling Finger Então ele teria Infecção bacteriana Concorda? Não, ele só teria Infecção bacteriana Se tivesse só este sintoma Porque ele pode ter Member Loss E Yellow Tongue E ser Bite Debs Por exemplo Não, eu estou falando Ele não tem Outras coisas Se ele tivesse Member Loss Eu teria que ter falado Member Loss Se ele tivesse Você entendeu? Quer dizer Eu teria que falar O sintoma A mais Se o único sintoma Que existe É Yellow Tongue Certo? Aí eu poderia Dizer Que ele tem Infecção bacteriana Baseado no que tem aí Tá certo? Sim Mas vamos considerar Que em 17% Dos casos Tá errada a estatística Depois eu vou ver O que que tá errado Mas Vamos supor que É, vamos supor Que fosse Tá certo? Vocês acham Que qual é a melhor opção? Tratar como bactéria Tratar como bactéria É, 17 é menos que 20 Porque 17 é menos que 20 Tá certo? É, eu não tô conseguindo Maximizar Porque ele não tá Mais conectando a internet Ele não deixa maximizar O problema de usar O Google Drive É essa, né? Tá Vamos ver só mais alguns casos Esse caso aqui Chess Pain Hã? É outro zumbi É, é outro zumbi Chess Pain Member Loss Vocês acham que é o que? Ah, esse aí É viral Se for bite deft Pode ser bite deft? Não Chess Pain Chess Pain Member Loss Não pode ser bite deft? É, para virar ou é briga Pode ser virar infection Ou briga Mas ó, você dá pra ver Que ele tá sem um braço já ali É Member Loss, né? Member Loss, exatamente Mas não é qualquer member Pode ser bite deft? Chess Pain Member Loss? Não Não Mas por que ele pode ser briga? Pode ser briga Porque pode ser? Porque se você fizer o slide Mas não tem Chess Pain Aí cai no mesmo Mas ele é uma situação É Aí tem uma situação Sim, mas esse caso teve É Esse foi um slide que eu corrigi na versão Mas eu não sei Eu não lembro exatamente Mas o que tem Chess Pain E Member Loss Junto É o infecção viral É porque foi briga mais feio É Então Não, não Mas aí você tem que considerar o seguinte Se existe infecção viral Que tenha Chess Pain em alguém E se existe infecção viral Que tenha Member Loss em alguém Você Os dois juntos Pode acontecer também Pode Certo? E tem isso? Pode Não Nesse caso não Nesse caso não Tem um que tem Chess Pain Tem um que tem Chess Pain Exato Então Então pode ser Infecção Pode ser Fight Pode ser Fight Pronto Mas não pode ser Bite deft Eu coloquei Bite deft Mas Bite deft Está errado É Talvez virar um 7 Agora Pode ser Ou Virar Infection Ou Fright Ou Fight Ou Fight, né? Outra coisa que você tem que pensar É o seguinte O sintoma Não necessariamente É ligado àquilo O cara pode ter aquele sintoma Depois do teu braço Mas aí o perfeito de braço Está nem em history Não em sintoma Não, mas peraí Ah sim É É verdade Se em qualquer outro caso De infecção viral Ele tivesse Chess Pain E em qualquer outro caso De infecção viral Ele tivesse também Um Member Boss Aí eles poderiam ocorrer juntos Mas isso não acontece Não é isso que você falou? Isso acontece Não, não, não O que eu estou falando É o seguinte Se eu tenho um sintoma da doença Mesmo sozinho ou junto E eu tenho outro sintoma da doença Mesmo sozinho ou junto Os dois podem aparecer juntos Você entendeu? Eu acho que esses dois sintomas Não é isso Chess Pain É um ano no outro Não é como a língua roxa E a língua amarela É Aqui tem uma questão do tempo Porque na verdade é a parte 2 Se vocês olharem a parte de trás Mas eu não vou entrar nessa parte Porque eu quero mostrar Hã? Você não deixou É Que eu não deixei vocês verem É Se a gente fosse considerar Que é uma fight Está certo? Notem que aí Tem a questão do tempo Vocês estão vendo a questão do tempo aí? Então vamos ver aqui na planilha Peraí Deixa eu achar aqui a planilha É Aqui tem Desde o primeiro dia Aí ela tem o lance Mandar pra casa Ó Então olha só Ele disse que viral infection Gera member loss No quinto dia Ah não É porque aqui eu botei Mesmo não tendo na planilha Eu acho que eu tenho que Eu tenho que corrigir isso, né? Eu coloquei aqui O member loss No 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 byte deficit Mesmo sem ter Na planilha Né? É por isso que eu considerei lá Member loss Porque eu estou considerando Que vocês leram Essas estatísticas aqui Certo? Lendo essas estatísticas Vocês poderiam usar o tempo Pra tentar determinar O que que ele tem Se eu conseguir saber Coisas temporais? Sim Faz quanto tempo Você está sem Eu perguntaria o que pro cara? A gente faz a estratégia do pai Vai pra casa e volta amanhã É A cabeça não caiu É É porque Bom, eu tenho as seguintes opções Que é interessante Se tiver mais do que 5 dias Eu já sei que é Baite déficit Concorda? Agora o braço do cara caiu Tudo bem? Se tiver mais de 5 dias Eu sei que é baite déficit Aí eu trato como Virar um infection Certo? Ou Como baite déficit Tudo bem? Se eu tiver menos Do que 5 dias Eu tenho que olhar As probabilidades Concorda? Pra saber se eu faço Exame de sangue Porque eu não posso esperar Né? Eu tenho que olhar Tudo bem? Mas essa segunda Não tem nada a ver com a primeira Né? Eu estou completamente diferente Não, não, não É baseado na primeira É que eu acrescentei Esse member loss Da segunda Mas o resto O resto é coerente Ah, também tem um sintoma novo aqui Que é viral Mais bactéria Ah não Isso aí são É São co-ocorrências De doenças Na primeira diz que não acontece Mas eu não vou fazer isso agora Porque eu quero mostrar outra coisa Deixa eu só colocar aqui Porque depois eu esqueço Bom O que que tem a ver isso Com por exemplo Um jogo usando machine learning por trás Então Isso tudo que vocês fizeram agora Que vocês jogaram Eu introduzi esses dados Esta planilha de dados Num software chamado ECA Vocês já ouviram falar do ECA? Já ouviram? Sim Então basicamente Eu peguei essa planilha Que vocês tiveram acesso Só a primeira Eu criei um CSV Certo? Depois eu mostro Como é que é o CSV Na verdade eu tive que mudar Um pouquinho o CSV Porque pra o ECA entender Eu tive que criar colunas Uma coluna pra cada sintoma E botar falso verdadeiro Certo? Porque ele tem que ficar certinho Então eu tive que fazer desse jeito Tá certo? Pegar parálises Aí Tem ou não tem? Tem ou não tem? Eu tive que fazer isso E aí no final eu botava o diagnóstico Tudo bem? Mas pra que que eu faço isso? Porque eu posso Primeiro uma das coisas é o seguinte Eu posso pegar cada sintoma desse aqui Vocês estão vendo ali à direita? Estão vendo à direita? Cada cor daquela É um diagnóstico Você pode ver por aqui Cada cor dessa é um diagnóstico Tá vendo? Então esse carminho aqui É bacterial infection Tá? Não Não é nada Ah não Isso aqui é a contagem É nada É um caraculão É Esse é frigas Viral infection Bice deft Bacterial infection Agora por que Nossa? É o A nossa Tem o cara lá Hã? Tem o cara É o histograma daquela É De quantas ocorrências tem de cada um Só que aí você pode olhar o seguinte O cara que tem trembling finger Por exemplo Você tá vendo que só olhando Você pode ver o seguinte Todo Ó O que que é vermelho aqui? Vermelho É o diagnóstico Verdadeiro De Vermelho é o diagnóstico de Peraí Bite deft Bite deft Certo? Aí você pode olhar que trembling finger Certo? Sempre tá me determinando aqui pra bite deft É Não Que seis caras que tiveram trembling finger Que todo mundo que tem trembling finger Tem bite deft Todo mundo não Só o seis É O seis É E tem um careta aqui Mas esse careta Não sei se ele devia existir Eu não entendi esse gráfico Hã? Não Eu não entendi esse gráfico Esse aqui tem uma coluna pro true e pro false Ah Eu tenho seis Porque trembling finger Ele tem uma coluna pro true e tem uma coluna pro false Então todo mundo que tem Todos os seis que tem Vai ser bite deft Mas dos que não tem pode ser Pode ser um monte de coisa Entendi Ah tá Pronto É porque você consegue olhar aqui Você usa esses gráficos pra olhar Dado diagnóstico qual possível tratamento É Pra você ver se tem Quem são as variáveis que estão sendo mais determinantes Pra certas coisas Você pode chegar só visualmente aqui e olhar Certo? Mas o interessante aqui É você chegar aqui e dizer assim Olha Eu quero que você crie pra mim um classificador Classificador Depois que vocês quiserem Eu botei na internet Que eu dei essa aula pro pessoal da turma de E-Hels E eu explico Inclusive a aula foi a Jaque E o Lucas que fizeram Sobre data mining Por isso que a Jaque não termina a tese dela? Não, não, não Mas isso foi há anos atrás Foi na disciplina dele É Aí eu peguei os slides e dei a aula Eu devia ter convidado a Jaque Mas ainda bem que eu não convidei Que senão você ia me dar a bruta Não convido o Márcio não Mas aí Essa aula Eu falo um pouco sobre mineração de dados E eu falo sobre classificação Com os slides deles Que foi uma aula que eles deram pra mim há muito tempo E eu aproveitei os slides Então aí vocês podem ver a aula Sobre o que é classificação E eu também explico em mais detalhes Que hoje não vai dar tempo Como é que funciona o ECA Basicamente a ideia do classificador É que você vai dar pra ele Um conjunto de características E você vai dizer pra ele Um resultado E a máquina vai tentar aprender Dada essas características Ela vai tentar predizer Qual é o resultado correto Certo? É isso Você todo mundo entendeu? Sim Tem vários algoritmos Técnicas de classificação Que você pode usar Tá certo? E uma delas É que ele vai tentar aprender Uma árvore De decisão Eu escolhi aqui a J48 Tá certo? Porque o nome é bonito E aí Eu vou dar um start aqui O que que ele faz? Você só deu o CSV de input pra ele Só o CSV de input E ele sempre considera A última coluna É o que ele tem que É a classificação Que ele tem que fazer Tá? Então Geralmente é As colunas anteriores São os 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 fatores São as propriedades E a última coluna É aquilo que ele tem que predizer Certo? Então Como a última coluna É um diagnóstico Ele aprende que Dadas essas características Eu tenho que ser capaz De predizer esse diagnóstico Aí eu treinei a máquina E a máquina Aprendeu Certo? Então o que que ele faz? Ele faz um teste Pra ver Depois disso Ele usa um negócio De Que ele chama de Cross Validation Que ele pega um pedaço Pra treinar E um pedaço Pra validar E vai fazendo isso Cruzado e virado E nesse processo Ele Ele me diz Aqui Que ele classificou Corretamente 14 casos E incorretamente 5 Não é tão bom assim 25% Tem outras técnicas Que eu boto aqui Que ele vai muito melhor Mas eu escolhi essa aqui Por quê? Porque se você Pedir pra ver a árvore Ele mostra pra você Uma árvore de decisão E isso é uma coisa bacana Por quê? Ele gera essa árvore Ele aprende Essa árvore Na verdade Aprende no sentido De que ele A partir dos dados Que eu dei pra ele Claro Se eu tiver mais dados Ele ia aprender melhor Essa árvore Ia errar menos Ele diz Essa é a árvore Que eu acho Que é de decisão Então olha que interessante É como se a máquina Estivesse fazendo O que vocês Tentaram fazer Na hora que vocês montaram O modelo de vocês Concorda? Você diz assim Bom Se não tiver Trembling Finger Ou se tiver Trembling Finger Certo? É Bice Deft E acabou Certo? Eu não sei Por que ele mostrou Num gráfico Um outro Porque eu olhei Na planilha Eu acho que Todos os Trembling Fingers São Bice Deft Certo? São Sim É Então olha Se o Trembling Finger For verdadeiro É Bice Deft Se o Trembling Finger For falso Ele vai testar O Yellow Tongue Certo? Se o Yellow Tongue For verdadeiro Ele vai chutar Bactéria Infection Mas ele sabe Que em seis casos Tem um que está errado É isso que eu não sei Por que ele classificou isso É daqui que eu me baseei As estatísticas Que eu mostrei pra vocês Tá vendo? Porque ele disse Que de seis casos Um não é Não sei se é assim Que ela funciona Mas Há um tempo atrás Eu estava vendo Como funciona As aulas de decisão Elas meio que Fazem um plot Imagina um plano Entre A variável Y e X Eclipsos Seria o diagnóstico E X Seria Um sintoma Então ele pega E faz um Divide Faz uma subdivisão Ah sim Isso que você está falando É o desafio Que o classificador tem Então o que um classificador Genericamente tenta fazer Se ele for um classificador Que a gente chama Que ele vai tentar classificar Em duas categorias Que é o mais comum Por exemplo Eu poderia treinar ele E eu posso mostrar pra vocês aqui Porque eu tenho isso Pra ele dizer Se está doente Ou se não está doente É um classificador binário Então se o classificador For binário Você vai imaginar Que você tem um conjunto Que a gente chama de dimensões Que são os valores Das propriedades que você tem Então cada valor Que você colocar É uma dimensão Que você vai criando No espaço Se eu tivesse só duas propriedades Eu teria só duas dimensões Certo? E aí eu plotaria os pontos Nessas duas dimensões Tá certo? Se eu tiver três propriedades Eu tenho três dimensões E assim por diante E aí o desafio do classificador É traçar uma linha Que divide os dois conjuntos Certo? Então ela vai traçar E diz assim Eu vou traçar esse plano Se fossem só duas dimensões Seria uma linha Mas se fossem três Seria um plano Eu vou tentar traçar um treco aqui Que vai dividir esses dois grupos aqui Tá certo? É o que eu queria dizer Que no caso específico O W de decisão Ela faz linhas Na vertical Na vertical Pra dividir em dois grupos Então ela vai fazendo subdivisões Desse grupo Ah, entendi A forma como ela faz A forma como ela constrói o negócio Ela não traça uma função Entendi Como uma regressão linear A regressão linear Vai tentar fazer uma função Aí por exemplo Se nesse caso Ao invés de variáveis categóricas No caso que é o sintoma Se fossem valores Eles fariam assim Ah Pegaria a média Dos valores Sei lá X igual a cinco Então os valores menores que cinco Os valores maiores que cinco Que cinco Certo Seria na árvore É menor que cinco Desse Aí dentro do menor que cinco Ele faria outra subdivisão Sei lá No eixo y E perguntaria Ah O valor de y É maior que três É menor que três E isso faria divisão Pra chegar nos valores Entendi Então eu suponho que Por dentro desse J48 Ele faça uma Uma transformação Da Das variáveis Categóricas Pra números E disso Ele faria essas Essas decisões Certo Entendi É Oi O senhor colocou o histórico Também Como Se eu coloquei o histórico No treinamento Não Eu acho que não Deixa eu ver Porque eu tava vendo aqui Os seis E nem o blood test É Os seis Pera aí Eu acho que nem o blood test Deixa eu ver Mas ele só não deu Ó O que que tem Parálises Yellow Tongue Member Loss Caspain Trembling Fingers Severe Anger Ah não History Eu coloquei o history Então Esse aí que é o cara Que dos seis O senhor bota lá Ele diz seis Eu erro um É o cara que tem O histórico Não Mas não é Não é tipo Tipo assim Que ele já escolheu O sintoma anterior E aí pelo Yellow Tongue Ele consegue decidir Dos seis casos Se ele acerta cinco Porque ele só erra um Então Esse cara Não é Aqui não é nem acertar e errar É pra dizer o seguinte Eu peguei todo mundo De todo mundo Que eu vi que tinha Trembling Finger Os seis tinham Da bite déficit Ponto Certo Se você pegar na planilha Olhar Todo mundo que tem Trembling Finger Tem bite déficit Não tem nenhum Que seja outra coisa Aí se não tiver Trembling Finger E tiver Yellow Tongue Se você for na planilha Segundo ele Dos seis Certo Dos seis Um não tem Bacterial Infection Que eu não sei quem é É o cara que tem história É o cara que tem história É o cara que tem perna Que tem bite déficit É bite déficit E ele tem história Tem Mas ele não tem Trembling Finger Não tem Trembling Finger Ah Tem um bite déficit Sem Trembling Finger Isso Aí se ele não tem Trembling Finger Ele erra esse cara Porque senão Ele não ia errar Ele ia ir em cima Ah não, não, não Tá certo Fui eu que falei errado De todo mundo Que tem Trembling Finger É bite déficit Mas nem todo Bite déficit Tem Trembling Finger Isso Ah É verdade E esse camarada Tem o histórico dele Que não tá aí na É isso Todos que tem Trembling Finger O diagnóstico é Bite déficit É Todo mundo que tem Trembling Finger Tem bite déficit Mas nem todo mundo Que tem Bite déficit É Trembling Finger Por isso que tinha Aquele vermelhinho Do outro lado Ah Isso era uma Implicação E não uma equivalência Exatamente Certo Mas aí tu percebe Que não tem Depois do Yellow Tom Ele devia ter visto O histórico Aí ele acertaria Todos É que você tá considerando Uma lógica Tá certo Se eu usar um outro algoritmo De forma árvore A árvore vai ser diferente Então a máquina Não tá seguindo uma lógica A máquina tá seguindo Algum algoritmo Como ele explicou aqui De ir particionando Conjunto De não sei o que Que é Que é sempre Aproximado Porque se ele tá falando Machine Learning Não é determinístico É sempre aproximado E uma outra coisa Que ele chama a atenção Que é importante Mas eu não vou entrar Em detalhes de Machine Learning Até porque não é minha especialidade Mas Depende A depender do problema Um algoritmo desse É melhor Para tratar Eu não estou apresentando Pra vocês A árvore de decisão Porque ela é a melhor Pra tratar o problema Até porque se você rodar Outros aqui Em rede neural Ele vai ser muito melhor Ele vai ser muito melhor Tá certo Eu estou apresentando a árvore de decisão Porque pra gente É interessante você ter um modelo Que você olha e interpreta Se eu fizesse uma rede neural Vocês não iam conseguir interpretar ele Tá certo E por que que isso é importante Porque agora imagina Que eu vou treinar um médico Tá Esse pode ser um guia referencial Tá certo Sob Que tipo de habilidades Eu quero que esse médico desenvolva Por exemplo Eu posso chegar à conclusão que Eu quero que todo médico saiba Que se tiver Trembling Finger Esse cara tem bite déficit Tá certo Então se vocês olharem Aí no treinamento de vocês Eu coloquei um caso Que só tem Trembling Finger Aí vocês me disseram Bite déficit Aí eu falei Ah, então esse cara Ele já está preparado Claro que no jogo Eu poderia botar vários casos Pra ter certeza Mas aí eu poderia fazer um check Pra dizer assim Então pense o seguinte É como se eu estivesse analisando Que na mente de vocês Tem uma árvore dessa No fundo Árvore não é a melhor coisa Porque a gente vai trabalhar Com redes Provavelmente Com grafos Mas eu uso a árvore Porque ela é fácil de ler E interpretar aqui Imagine que na mente de vocês Tivesse uma árvore dessa E o que eu quero é Refinar essa árvore na mente de vocês Considerando que a máquina Tem uma árvore aqui E eu sei que é a árvore que eu quero Aí eu ia jogando casos Onde eu ia testando Cada coisa dessa aqui Por exemplo Eu quero saber Eu quero que Se não tem Trembling Finger Eu quero saber Se você está preparado Para diagnosticar o caso Tá certo E se ele tem Yellow Tongue Eu quero saber se você chutou bem Lembra que a gente foi ver nos percentuais Com essa árvore eu consigo ver os percentuais Será que você chutou De uma forma coerente Foi pro lado que tem a menor perda É Você entendeu? Essa árvore serve Inclusive Para eu avaliar O quanto O seu comportamento Está sendo um comportamento Adequado Se você Se você errou Porque no jogo Isso que é importante Não é importante Você deu a diagnóstica O seu diagnóstico errado É se você fez o procedimento Mais adequado Independente do diagnóstico final O camarada Podia querer ir direto Para ver se lutou ou não E o mais adequado Seria ele passar primeiro Para ver a língua amarela Exatamente Exatamente Agora A questão é Como construir essa árvore Certo? Ou Como construir esse gráfico Né? Esse é o desafio Agora vejam O que eu fiz aqui Exatamente o que eu fiz aqui Eu peguei dados Peguei uma máquina Mandei ela aprender Certo? E ela montou Um modelo Certo? Então é quase como Se eu estivesse fazendo Uma engenharia reversa No conhecimento Para ter um modelo E dizer A partir desse modelo Agora Eu quero fazer um treinamento Sistema de treinamento Que vai Tentar fazer a pessoa Aprender Este modelo Certo? Mas não é Aprender esse modelo Olhando a árvore Eu não vou mostrar Essa árvore Para o médico Certo? Ou o gráfico Que eu vou gerar Uma rede baseada Por exemplo O que eu vou fazer É Eu vou fazer um jogo Que vai ficar pegando Cada pedaço dessa árvore Cada pedaço desse gráfico E vai ficar testando E vai ficar vendo Se o cara aprendeu Se o cara não aprendeu Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vai e volta E vai testando Mas ele vai ver se a pessoa Mas se você mesmo Diz que tem vários modelos A pessoa pode acertar Ou errar Dependendo do modelo Que estaria sendo construído Não? É Isso sim E isso é um risco O que a gente teria que ter É o seguinte Por exemplo Primeiro A gente tem duas limitações Primeiro O modelo Não é qualquer um A gente tem que ter um modelo Que a gente consiga Fazer a máquina A gente consiga interpretar Depois para poder fazer O sistema se comportar Porque é assim Eu não saberia como fazer isso Com uma rede neural Eu não saberia Mas eu saberia como fazer isso Com uma rede beisiana Ou com uma árvore de decisão Certo? Primeiro O modelo tem que ser interpretado E esses modelos Eles não são os que tem Melhor desempenho As redes neurais Tem mostrado os melhores empenhos Então isso já é Uma alimentação Da O modelo de acurácia Da classificação É Exatamente Mas a rede neural Você não sabe como Ela chegou na classe Exatamente Então eu tenho esse problema Para depurar Eu não consigo depurar Eu não conseguiria fazer alguém Depois pegar isso E trabalhar em cima disso Está certo? Por outro lado Esses modelos Não tem desempenho tão bom Mas eu consigo fazer isso Então Talvez Cláudio A solução seja Tentar pegar o que tem Melhor desempenho Porque assim O que tem sido mostrado Na literatura É que quando você pega Um caso muito especial E se você botar E treinar a máquina Com muitos dados Ela consegue desempenhos Melhores do que um médico Está certo? Então se isso é verdade E eu usar esse modelo Que tem um desempenho Melhor do que um médico Para treinar médicos Teoricamente Certo? Seria melhor do que treinar Com aquele médico Que teve um desempenho Pior do que a máquina Certo? É como se Eu colocar ele Para treinar com a máquina Mesmo a máquina Não sendo perfeita Vai ser melhor Do que pegar Aquele médico Que é, sei lá Especialista E treinar com ele Teoricamente E colocar um jogador De xadrez Para treinar Com o computador Em vez de quando É Exatamente Exatamente Claro Tudo isso é hipotético Tá gente? É hipotético Mas é só para mostrar Para vocês O que tem por trás Da pesquisa É nessa direção Que a gente está Querendo trabalhar E tem um pequeno problema Aí Que sempre é É a tal história De dizer Criar esse mito Que o algoritmo No fundo Vai poder substituir O médico Isso tem que deixar claro Para quem quer que seja Porque Eu não sei Qual é a resistência Que esses Estudantes vão ter Isso é um Quer dizer Dependendo Pode ser um problema Dizer Não Que negócio é isso É claro Que eles vão treinar Vão fazer isso Mas alguma hora É Não sei Eu não sei Eu não estou conseguindo Me expressar Não Eu estou entendendo Você está falando O que eu falo Geralmente É que Porque no fundo Quando você olha Isso também Poderia ser usado Para fazer diagnóstico É A questão é O que eu digo Sempre é Diagnóstico Não é o nosso problema Mesmo Então eu não entro Na discussão Se a máquina Vai ou não Vai um dia Fazer isso Até porque É uma discussão Complicada A gente sabe Que para um caso Desse precisa De um volume Grande de dados O que eu estava Discutindo na disciplina Que na minha disciplina Estou chamando gente Para falar sobre Interoperabilidade Pronto área Etc A gente fala A máquina Se tiver um monte De dados Consegue tomar A decisão melhor Do que o médico Mas há uns 30 anos A gente ainda não Conseguiu colocar Os dados Na máquina Então No Brasil Pelo menos Ela não vai conseguir Fazer diagnóstico Porque as pessoas Não estão colocando Os dados Lá dentro Certo Então A gente precisa Primeiro colocar Os dados Dentro da máquina Para depois Que a gente conseguir Colocar os dados Dentro da máquina A gente dizer Ah agora Que ela tem os dados Mas é sério Isso é muito sério Se olhar os sistemas Todo problema brasileiro É papel É papel Cara E os dados Que tem disponível Não tem acurácia Tudo sabe Tem um monte de problema Oi Eu estava Até um Rapaz Estava fazendo Uma palestra Sobre isso Que um dos grandes Problemas Na área de Machine learning Aplicada Saúde É justamente Ter alguém Para estar lá Por exemplo No caso de dados Supervisar Supervisionados Pegar lá Um raio x E falar Ah Esse cara aqui Tem um câncer E o câncer está aqui E dar lá para a máquina Para ela saber Que aquela imagem Tem um câncer Dá os fatos Está ali É Dá o Seria É Seria no caso Diagnósticos Que tem aqui Fazer isso De corrigir O médico Ele me virou O equipamento Mostra Aqui está escrito 2 graus e meio A minha outra Virou para a índice Aqui 0,75 Entendeu? Então eu estou com Dois médicos diferentes Um diz que tem Dois e dois Miopia no meu direito Um diz que eu tenho 0,75 Ambos usam equipamento Eu tenho dois Contulares E ambos Vai curar Não tem razão A segunda coisa É como é que eu sei Que isso é miopia? Aí eu Acordei as duas Hoje da manhã Foi lá na UR Ensinando a ler A receita médica Aí você tem Uma aula que diz Se tem menos É miopia A outra diz Se tem mais Pode ser miopia Dependendo da escola Que o médico fez Então você tem Uma anotação humana Que também pode Estar errada E você tem Então A qualidade do dado É o problema De machismo Isso é levado De dados Então o grande problema Quer dizer O grande problema Sempre Você tem um humano Que vai interpretar E vai concordar E vai concordar E você tem o problema Com o do dado Entendeu? Então você pode dizer O problema de machine learning Em saúde Não O problema de machine learning Em Em qualquer domínio Tá? E depois a gente tem Uma coisa que é muito interessante Que é o seguinte O cérebro humano O cérebro humano Ainda é Uma máquina Muito poderosa Para processar Coisas de aprendizagem Então Mesmo que o machine learning Evolua um dia Para isso Que não é a nossa Sua Mas mesmo que isso aconteça Ainda vai levar Tempo Para o sistema Dela Ser tão bom Quanto o humano Porque a gente Tem uma paralisação Tão grande No processamento Que as arquiteturas Atuais Elas ainda Não estão conseguindo Chegar Mas no nosso debate Aqui Porque também Tem outros problemas Por exemplo Se você olhar Todo o contexto médico Onde os médicos chegam Nos interiores Nas coisas Você não tem Tipo Eu chego Eu vejo um paciente Eu não tenho Equipamento eletrônico De coleta de dados De não sei o que De você Para botar isso na máquina Para tomar decisão Tem um cara lá Olhando o negócio É Então O que a gente acredita É que Nosso problema é A gente quer que o médico Seja melhor Ponto Porque se esse cara For muito melhor Ele tem todo o equipamento Que ele precisa Ocular De teste Tudo É uma máquina pronta Para ir lá E fazer um excelente diagnóstico O problema que a gente tem hoje É que Os médicos Hoje Eles aprendem Pensa É muito É muito desafio Pensa isso que eu mostrei para vocês Isso é brincadeira Os caras vão pegar uns manuais Só que não é Eles não pegam planilhas como essa Mas eles pegam o que tem na parte 2 lá Ah Se o paciente tiver não sei o que Tanta chance de ser não sei o que Tome Tome informação Tome informação E ele tem que ir criando um modelo E ele tem que ir criando Aí o que acontece É que ele entra lá no hospital Para fazer Como é que ele vai articular tudo isso Não tem É por isso que ele tem que fazer Tanto tempo de residência De interno E depois de residência Porque no fundo Esse modelo ele vai criando No dia a dia Ele vai falando Ah esse cara chegou Teve isso Vai lá e cria o modelo Ah vai fazendo É por isso que o Marco O Marco que está fazendo Estava falando Olha Tem isso que mostra aí Sei lá Uns 10 anos Para o médico Deixar de fazer besteira Depois que entra Para atender na mesa Eu tenho um exemplo Sentado no chão Branco Mas assim pálido E não tinha um sangramento Não tinha nada Ele pegou O cara não tinha pulso Ele dispara todo mundo Essa é a prioridade E o cara estava com um sangramento interno Na batida O cara ia morrer Eles estavam dando prioridade Para quem estava sangrando E esse Mas só é o Quer dizer É o cara que tem a experiência E aí Qual é o Quer dizer Chega numa hora Mas de novo Foi um caso Entendeu Então É a tal história Que você está falando A experiência Do médico Não vai ter máquina Que alguma hora Vai olhar Quer dizer Algum dia pode ser que tenha Não é Mas que estranho Que no meio De todos esses Que estavam envolvidos Na batida Tem um cara sentado No chão Absolutamente Sem cor Por que que não está falando E não está nada Eu vou ver Sem pulso Claro Isso é uma boa vida do cara Simplesmente Porque ele estranhou Por que que ele não está Sabendo Não vieram Então é Entre nessa Nessa Sua história Que Que você vive É o tipo de malícia É o tipo de malícia Que nós Depois de algum tempo Você vê um aluno Colão Você sabe Número de variáveis É o tipo de malícia É o tipo de malícia E eu convidei o Sabatini Certo Que inclusive Foi um fundador De um núcleo Aqui Que depois eu fiquei sabendo Era um núcleo De informática De saúde Então ele tem bastante coisa Nessa área E ele falou sobre Interoperabilidade E falou sobre Apoio à decisão médica E aí eu Tenho os médicos Que colaboram com a gente Então o Marcelo Vai falar sobre Sobre Evidence-based medicine Então ele vai dar uma aula Para explicar como é que funciona A medicina baseada em evidências Depois do Thiago Ele vai falar sobre Como eles Eles pegam casos Do hospital Né E eles transformam Num caso Que eles usam Num sistema De No Jacinto Para treinar os alunos Então ele vai explicar Como é que ele cria um paciente virtual Baseado nos dados reais Etc Né E aí eu Tem outros convidados Né Eu convidei gente da enfermagem Para falar sobre coisa na enfermagem Eu fui convidando outras pessoas Se Se der sorte De eles De eles virem Né Eu acho que a gente vai ter Um Uma espécie de visão Qual o horário É Tá sendo segundas e quartas De oito às dez As aulas estão sendo gravadas As minhas As outras eu nem Não convido Porque não sei Eu acho que é meio Né Então as outras eu não tô gravando Mas onde que tá sendo Tá sendo lá Lá no CB É Ah no CB Tá E na minha Na minha aula Eu Eu fiz Aí tá Elas estão no YouTube também Né Eu fiz uma espécie de Eu tô fazendo Trabalhando agora Primeiro eu dei uma visão geral Né Sobre Eu tô usando um livro texto Que ela fala Uma visão geral Sobre o que que tá envolvido Nessa área E agora Eu vim trabalhando com escalas Então eu Aí eu dei uma perspectiva De análise de dados Então eu comecei Revisando com eles Os conceitos que eles Compreenderam na escola De biologia DNA RNA Proteína O que que é Como é que é Sequenciamento Como é que se faz Sequenciamento Como é que se faz Aí eu fui falando Várias coisas assim Né Tem técnicas Mais recentes De Que você sequencia Todo Todo O DNA Ou todo o RNA De um certo ambiente Você pega tudo Que tem ali E sequencia tudo Você não pega mais Um organismo Pra sequenciar E aí pra analisar Interações Como é que se faz isso E aí Daí pra Daí pra cima Eu fui analisando o seguinte Bom Nas escalas Então na escala molecular O que que você tem Em termos de informática Sobre isso Aí eu falo É banco de dados De genes De proteínas Interação de proteínas Que proteína Que interage Com que proteína Aí você vai Olhando tudo Que existe Em termos de Né No nível De proteína Aí depois eu subi Pro nível de células De bactérias Aí a gente vai ver Por exemplo É Toda Toda a catalogação Que eles estão fazendo De micro-organismos De doenças Ligadas A micro-organismos Como eles interagem Quais são as proteínas De um vírus Que interagem Com uma pessoa Então tem todos Esses bancos de dados É o número de computação E o número de medicina É Só que a gente não teve Matrícula da medicina Porque eu acho que É porque a gente fez A disciplina de dia Se tivesse feito De noite E é o que? É da pós? É da pós Mas eu convidei Alunos da graduação É da pós Mas o Marco Me falou Que E É da pós É da pós É da pós